Qual é o lixo que você carrega dentro de você? O lixo do sentimento de inferioridade, de incapacidade, de medo, medo de assumir a responsabilidade, medo de tomar uma decisão, de não pertencimento, de não merecimento, de inveja, de ego, de ciúmes. Então, nós precisamos, você precisa identificar, pensando, o que eu sinto em relação a isso? É uma conversa com você, porque todas as respostas estão dentro de você. Quando você pergunta, o que eu sinto? E deixa vir, se você parar agora, você percebe que o corpo te responde. Por quê? Porque todas essas memórias estão no inconsciente. E o inconsciente traz a tona. Por isso que no Hertz, a gente tem esse comando. Quando eu estou estimulando esse meridiano, esse meridiano está interligado com o chakra do coração. E o coração é o inconsciente, é os 95% do iceberg. Então, quando eu estou aqui trabalhando com esse chakra, com esse meridiano aqui, eu estou tendo acesso ao meu inconsciente. Então, a resposta está lá. Então, a resposta não está lá fora. A resposta está aqui, dentro de mim. E eu consigo acessar e buscar quando eu estou centrada no agora. A cocriação só existe no agora. Se você estiver no passado, você está criando mais daquilo que você está acessando que um dia aconteceu com você. Mais pessoas que te traem, mais pessoas que te enganam, mais... Ou seja, você acessou o passado. Alguém que te traiu, alguém que te enganou. Então, você está cocriando. Mais daquilo. Porque a cocriação no consciente só acontece quando você está no agora. E se você estiver no futuro com o medo do futuro, você está criando aquele medo, aquela ansiedade, aquela preocupação agora. E sabe o que você vai chamar isso? Você vai chamar de karma. Você vai chamar de destino. Algo que você criou. Vamos de novo? Você está aqui pensando, meu Deus, você já pensou se isso acontece um dia? Como é que eu vou agir? O que vai ser de mim? Meu Deus! E se um dia me assaltarem? Se um dia me traírem? Acabou o meu casamento? Acabou comigo. Você está lá com medo? Eu vou contar uma do Arthur. De ontem. O Arthur, ele tem essa de ficar lá sofrendo com a antecipação. Está lá no futuro. Ele falou assim, mãe, olha o que ele falou. Se um dia eu rodar, se um dia eu rodar, eu vou apanhar? E ele está com medo de rodar um dia. Só que o meu filho, ele tem a educação da cocriação. Primeira pergunta que eu fiz para ele. Filho, olha lá fora. Olha para os prédios, para os carros, para a rua, para as casas. Como que tudo aquilo foi criado? Como que tudo aquilo existe? Pelo pensamento. Muito bem. E neste momento que você está pensando isso, o que você está fazendo? Criando isso. Muito bem. Então, o que você tem que fazer agora? Agora, você tem que modificar esse pensamento. exatamente essa foi a conversa que eu tive com ele. Agora, o que você vai fazer? Quando esse pensamento vier, está apenas no teu controle. Modificar o pensamento. O pensamento vai vir, claro que vai vir, porque é algo que você teme. Então, vai ver se um dia eu rodar. Ok, aceito o pensamento. Agora, você vai dizer. O que eu falei para o Arthur? Quando o pensamento vir, você vai dizer, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. e você vai combatendo aquele pensamento. Eu sou muito inteligente. Eu sou um cara muito inteligente. Imagina. Eu vou passar sempre. Vou passar com facilidade, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou muito inteligente. Ponto. Aquele pensamento, ele foi bombardeado e ele não tem mais força sobre mim. Eu estou no comando. Eu estou no comando. Ponto. Perceberam como a gente ressignificou a história? E não era simplesmente um conselho, filho. Quando esse pensamento vir, você vai dizer, eu sou inteligente. que está no mecânico. Está no consciente. Mas, a partir do momento que eu falei, como que se cria tudo lá fora? Claro, ele tem uma outra educação, né? Então, ele tem capacidade de compreender isso. Como que esse prédio existe? Esse prédio, um dia... Me lembro que eu falei isso para ele. Esse prédio, aqui, um dia, foi o pensamento de alguém. Alguém que ganhou muito dinheiro, que desejou construir um prédio, mas ele teve exatamente esses vidros, essa sacada. Ele olhou aqui. Ou, então, um arquiteto. E ele gostou, porque, de alguma forma, estava no inconsciente dele. E hoje, esse prédio está aqui. Então, significa que aquilo que você está temendo, o universo não sabe o que é. Ele só responde ao teu comando. Então, medo de rodar, vai rodar, se esse pensamento permanecer como predominante. Por quê? Porque o universo não sabe o que é reprovar e rodar de ano. O universo vai dizer, sim, seja feito conforme a sua vontade. Rodar de ano. Ele não sabe o que é rodar. Ele responde através de uma frequência, uma onda informacional. Ele não tem nem noção se isso é bom ou ruim para você. Quem decide é você. É você que está decidindo. Ele não vai contestar. Mas o Arthur, você tem cabimento, uma coisa. Imagina a universidade falando com o Arthur. Arthur, eu não vou fazer isso com você porque isso é um pensamento ruim. Eu não admito. Ridículo. Por quê? Porque Deus deu ao Arthur livre-arbítrio. Então, quem decide é o Arthur. Mas, nesse momento, o Arthur decide baseado no quê? Na inconsciência ignorante de quem não sabe o que está desejando. quantas vezes você fez isso? Mas o universo te deu. Tudo aquilo que está na tua vida, você cocriou. Através do medo, através do julgamento, através do desejo intenso daquilo, através da gratidão, através da reclamação, do ódio, da raiva, não interessa. O processo é o mesmo. O processo de criação é o mesmo para o bem ou para o mal. Hoje, eu lembro que alguém me fez uma pergunta assim, Elaine, eu já respondi tantas vezes, mas vamos lá. Elaine, Deus disse que tudo o que pediu diz em nome do Pai, e diz não sei o quê, receberá. Acho que vocês conhecem a frase melhor do que eu. E aí, então, aí a pessoa falou assim, então, é permitido criar o mal? Claro. Óbvio. As leis físicas são as mesmas para oito bilhões de pessoas no planeta. não é diferente para você que acha que você é diferente porque com você é diferente. Não é. E alguém tem que esfregar na tua cara que não é. E aí, eu faço papel de bruxa às vezes, né? Mas é bom porque cai a ficha. Que bom se alguém tivesse apontado dentro da minha cara e tivesse dito isso para mim. Você não é diferente. Então, não adianta você dizer o seguinte, Elaine, eu acredito naquilo que você fala, mas comigo aconteceu isso na historinha. para com isso. É igual, um mais um é dois. É dois para oito bilhões de pessoas na pasta terra.